Você, pelo mover do Espírito, pela revelação mesmo do que está acontecendo nesse Brasil afora, talvez em algum momento você já sentiu dimensão do tamanho da abrangência que Deus tem trazido pelo Ministério diante do Trono e em especial pela sua vida? De vez em quando acho que a gente tem um vislumbre, né? A gente tem um vislumbre desse alcance, especialmente quando chegam os testemunhos, de ver que as canções, que a palavra está alcançando as pessoas no dia a dia delas e nos momentos mais difíceis. Esses dias eu estava, assim, enfrentando um dilema, né? Como mulher, acho que a gente volta e meia passa por esse dilema, que são as muitas tarefas, as muitas responsabilidades, sendo que a nossa primeira responsabilidade é dentro do lar. E os meus filhos são pequenos, eu tendo que viajar. Estava, assim, novamente passando por esse conflito. Fiquei cinco dias fora e chorando, saí, sabe, com o coração chorando. Tentando acompanhar o máximo possível, deixando tudo organizado, né? Com pessoas que me ajudam. E o Gustavo, meu esposo, que é nota mil, só podia ser ele mesmo. E nessa viagem, no quinto dia, na hora de voltar para casa, sabe? Parece que a viagem de volta é ainda mais longa, porque você passa o dia todo, estava voltando lá do Pará, passa o dia todo viajando para chegar em casa. E eu recebi um testemunho e comecei a ler. Eu não sei se eu estava num momento propício, porque esse testemunho se tornou um dos mais marcantes desses 15 anos de testemunhos que eu recebo. E aquilo me fez sentir valer a pena. Vale a pena. Uma menina que, logo cedo na vida, entrou para o caminho da prostituição, das más companhias, do lesbianismo, e ela totalmente dominada por demônios, a família evangélica, orando por ela, fazendo campanha de oração por ela. E ela nem falava com Deus. Até que um dia, ela decidiu acabar com a própria vida. E ela vai descrevendo vários momentos em que Deus foi ao encontro dela, através de canções que um vizinho estava tocando. Alguma coisa acontecia que ela ouvia alguma música, ela não falava qual era. E nesse dia que ela marcou o suicídio, ela com o remédio comprado, ela tinha já a música escolhida no celular para ela morrer ouvindo aquela música. Quando ela aperta o botão do celular no lugar onde a música estava, para surpresa dela, não era a música que ela tinha programado. Um colega de trabalho tinha colocado músicas do Diante do Trono ali dentro. E ela, antes de tomar o remédio, quando ela coloca a trilha sonora que ela esperava, não era. Era uma música do Diante do Trono. E ela desaba chorar, ela vendo Deus indo ao encontro dela. Até no último momento, né? Nossa! E ela não pediu, ela não chamou por ele, mas ele foi ao encontro dela. E ali, ela não se converteu, mas ela não cometeu o suicídio e foi correndo para uma igreja. E quando ela entrou na igreja, a tia dela, que orava muito por ela, deu um glória a Deus bem alto. E assim, ela começou a se aproximar de Deus. E é uma longa história, ela começa a descrever várias e várias situações em que Deus falou com ela através de um louvor. E no final da carta, ela conta como converteu, como foi liberta, como hoje ela tem nojo do pecado, como ela teve forças para romper com os relacionamentos errados, com os vícios. E ela apaixonada por Jesus, já orando para Deus dar ela um esposo, ter filhos, sonhos de mulher que ela não tinha. E no final, ela vai e conta, né? Agora, eu quero que você saiba. Naquele momento tal e tal, ela fala o louvor. É, o louvor do dia do trono. Naquele momento tal e tal, e todas as músicas eram do dia do trono. E aquele momento do suicídio foi a música Esperança. Eu desabei a chorar e o Senhor falando, filha, está vendo? Vale a pena a sua renúncia. Renúncia. Não sei se você cantar. É, vale a pena a sua renúncia, vale a pena. Seus filhos estão bem, seu esposo está bem, seu lar está bem. Você pode se encorajar com esse testemunho, porque a dimensão do seu ministério vai muito além daquilo que você imagina. Então, continue, prossiga, e eu só posso dar glória ao Senhor. Amém. E aí, Obrigado.